Os bonecos já existiam, então foi uma época que um amigo meu estava trabalhando aqui na TV, estava fazendo estágio aqui na TV, e quando eu vi que havia esse espaço de criação, eu tive uma vontade de vir aqui para a TV para descobrir se existia um espaço para trabalhar com os fantoches também. Cheguei na TV, apresentei os bonecos para a diretora da TV, ela falou para conversar com uma das produtoras, a Tatiana, que foi com quem acabamos desenvolvendo esse projeto. Primeiro a gente fez um estudo, a gente gravou um pouquinho antes o Apolônia Azulão aqui no estúdio, e fez uma apresentação para um grupo focal na Unesp. E aí as crianças, a faixa etária de 7 a 9 anos, elas já fizeram as observações em cima desse episódio e sugeriram temas para a gente. Daí surgiram temas como dinossauros, algumas questões históricas. E aí com base nessas sugestões de temas, a gente começou uma fase de pesquisa. Aí a gente contou com o apoio da Roberta, pedagoga, algumas pessoas da produção também ajudaram. Aí a gente fez toda a pesquisa e começou a elaboração do roteiro. Aí foi quando eu fiz a formatação. Então a cada momento do episódio tem música, tem o quiz, tem a curiosidade, a super tela. Então o tempo todo a criança tem uma atividade. O Apolônio é um professor, é um velhinho, que tem um laboratório numa cidade do interior. E ele tem um grande desejo de ensinar as pessoas. Azulão é um personagem bastante brincalhão, bastante caótico, basicamente. A ideia dele é trazer esse contraste bem grande em relação ao professor, porque enquanto o professor é alguém mais sério, mais tranquilo, basicamente, o Azulão é alguém mais agitado. Ele representa bem uma criança mesmo. Ele tem aquela coisa de sempre estar questionando os porquês e o que está acontecendo. Ele pergunta sobre fotografia, ele pergunta sobre por que as cores acontecem, como a gente enxerga cores, o que é o folclore, quais os personagens folclóricos. Ele pergunta coisas sobre o ciclo da água, sobre dinossauros. E ele tem sempre essa sede de conhecimento. Tem que ser uma coisa muito dinâmica. Se você faz um programa só para o aprendizado, e não tem uma atividade extra, não tem um jogo, não tem música, não tem nada, a criança acaba, ela perde muita atenção nessa faixa etária. Então ela gosta o tempo todo de estar sendo instigada, de responder, de interagir. Então o conteúdo foi todo pensado dessa forma, para que a criança pudesse sentir parte do roteiro. Porque a gente estudou também muito a psicologia dessas crianças. E elas gostam de ser amigas do professor, elas gostam de ajudar, elas fazem contas, elas gostam de cuidar do orçamento da casa, elas gostam de história, dinossauros elas adoram. Então, tudo foi feito para que a criança não perdesse a atenção em nenhum minuto do roteiro. Eu fiquei muito feliz com o resultado, achei que ficou excelente, ficou num nível muito bom. E pensando como cidadão, eu acho muito legal ver o uso que a TV pública pode ter para esse tipo de trabalho, disseminar conhecimento. Ter uma programação infantil aqui na TV Unesp, acho que a gente só tem a ganhar. A nossa grade é muito completa e fazia falta uma programação infantil. Então, acho que todo mundo só tem a ganhar, as crianças têm a ganhar. A TV é um projeto todo feito aqui dentro. Os bonecos, o Matheus fez. A parte de TI é toda feita aqui, conteúdo feito aqui, as músicas, tudo. Então, ter um projeto que tem um grande potencial para ser um sucesso, sair de dentro aqui da TV Unesp, isso a gente é um orgulho. Bem, criançada! Espero que vocês possam acompanhar as nossas grandes aventuras. Vai ter muita diversão e muito aprendizado! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.